O mundo e o selinho na boca, galera, vamos quebrar tudo! E, e, tira, amiguinha, perninha Latino e perla Perla e latino Latino e perla Perla e latino Tá me levando a loucura, me deixando na fissura Você deve tá querendo provocar Desce comigo me matando de desejo Você sabe que o selinho pode enxergar Se for o selinho na minha boca Não pense que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Mangia Brasil! Selinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Selinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Tá me levando a loucura, me deixando na fissura Você deve tá querendo provocar Desce comigo me matando de desejo Você sabe que o selinho pode enxergar Se for o selinho na minha boca Não pense que vai dar namoro Fica me filmando desse jeito Posso te hipnotizar Selinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Selinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Selinho roubado Pode até ser normal Se rola um sentimento Pode até ser fatal Intimidade doida Que me deixa assim No cantinho da boca No cantinho da boca Do ouvido Ao pescozinho Selinho na boca Pode até ser normal É só uma ideia Não me leve a mal Que tudo é diferente Não quero te impedir Me pego na boca Tem que ser só pra mim Selinho na boca Selinho na boca Selinho na boca Multipidotiza Selinho na boca Selinho na boca Selinho na boca E pare de me maltratar Vem! Selinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Selinho na boca Lá, 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 lá Intimidade doida Lá, 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 lá Selinho na boca Lá, 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 lá Não posso ficar sem Eita, ele trouxe um presentão pra gente Olha a Perla aí Oi, querida, tudo bem? Seja bem-vinda O latino não vai embora, o balé não vai embora Perla, olha a surpresa do latino O latino demora pra vir no programa Quando ele vem, ele vem botando pra quebrar Ele vem ao vivo, ele traz convidado especial As latinetes sempre lindas, dando show Agora, Perla, você pra mim foi essa Na hora que eu olhei, eu falei, é a Perla, a Perla entrou Ela tá aí, ela tá aí Olha, essa música tá no nosso meu DVD Meu DVD novo, que a Perla participa Sempre rolam esses dois selinhos no final, né? Ah, vale Tá bem bacana, né? E todo mundo comenta o comentário, né? É lógico, todo mundo tá querendo dar bem na boca Mas é, não, mas é um carinho muito grande O latino já acompanha o meu trabalho desde o começo Desde o... Ah, que eu tô só um tequinho assim, no gogó mesmo Do seu sucesso, vai? Vai, vai, do seu, um pedacinho Do que fez você acontecer Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Eu sou que era o cara, mas não é bem assim Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Eu sou que era o cara, mas não é bem assim Agora a bababoubou vai correr atrás de mim Tira, 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 tira Quando as coisas tem que acontecer, elas simplesmente acontecem E a gente tem que compreender, parceiro Adriane Galistão, sexta-feira toda é desse jeito Latino Que bom que você veio, cara Porque hoje, sexta-feira Eu vou trocar uma ideia contigo na moral Fala aí E você vai ter que compreender Fiz aí, latino Amigo Canta aí, canta aí É uma loucura Tô vivendo uma aventura que é cidadã pelo amor É desse jeito Um labirinto sem saída Onde o peito se converte em tanta dor Eu vivo um triângulo Amigo A relação com a minha mina nunca foi espiriflor Mulher perfeita, toda uma beleza Mega luz do ar, voador Ah, é? E a minha vida tem cor Tem cor Amigo Deixa aí Ela só quer me encontrar escondida alimentando esse amor Mesmo sabendo que no fundo tem a dona Eu quero ser seu protetor Eu vivo um triângulo Irmão, tu tem que lutar por amor Não me aconselha isso, por favor O marido dela não anda em seu coração Você não sabe um terço dessa confusão Irmão, tu tem que lutar por amor Não, não me aconselha isso, por favor O marido dela não anda em seu coração Você não sabe um terço Minha mina e eu Somos felizes, duas almas matrizes Eu sei o que é o amor Por isso te entendo Ela tem compromisso e você tem temor Não desista latindo Amigo Ela já sabia que era loucura toda essa pegação Mas é que a carne falou bem mais alto que a nossa razão Eu vivo um triângulo Que é o que eu falei Falou o que, cara? Se existe verdade, esse sentimento tem que vencer E o marido dela querendo ou não Terá que entender e alguém tem que perder latindo Não sou eu O marido dela não anda em seu coração Você não sabe um terço Irmão, tu tem que lutar por amor O marido dela não anda em seu coração Você não sabe um terço Irmão Irmão Tá aqui a sua mina Eu vou ter que te contar o que aconteceu Contar pra mim o que aconteceu Eu tenho que te contar, eu sei que ela é tua mulher O que que aconteceu? Eu vou ter que te contar, cara Aconteceu uma coisa chata Eu tenho que te falar, velho Vou te dar uma ideia Amigo, foi mal A minha atitude foi irracional Instinto animal Fora da lei Tanta tentação que eu não aguentei O papo é reto, eu não vou te enganar Estou arrependido, não dá pra voltar Amigo, perdão, faça o que quiser Mas eu te confesso, eu peguei tua mulher O que? Sai com a tua mulher Eu saí com a tua mulher Eu saí, 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 saí Que Deus te perdoa, eu não vou perdoar Quem pôr me fogu, se pôs no meu lugar Sabe que tudo era mentira Quando ela me dizia que ia pra mar e se refia Mas a pessoa amiga me enganou Você e ela numa cama Fazendo amor Tira pela salvador Quantos lençóis ela sujou Desprezou nós dois Amigo Amigo E quem mais sofre com tudo isso Sou eu Sou eu E de um amigo Pro fantasma Da tentação Perdão Perdão Vocês acham que eu devo apertar a mão dele? Não Ele ficou com a minha mulher Qual é o nome dele, por favor? O nome é latino É latino? Então ele é meu camarada, eu sou o Dery Cal Isso é só uma história Aê Que é o moleque? Vem cá, figuraça Vem cá Bela, vem cá Eu queria pedir só um segundo Você pode pedir um segundo, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer Você pode me fazer Eu queria Primeiro o seu segundo, vai Em poucos lugares a gente tem oportunidade de elogiar Eu queria elogiar esse cara por tudo que ele faz pela música Não só por ele, mas por todas as pessoas que passaram o que ele passou A gente é amigo há anos E ele Todo mundo sabe que eu era do You Can Dance Trabalhava com a Xuxa, aquela coisa toda Mas ele resgatou o meu talento Ele sabia aonde tocar no meu bril E fala Você é bom E vem comigo O nome desse cara é latino Ele é fogo Aê Agora aí eu vou falar uma coisa Deve ser duro Ser o outro, né? Não, rapaz Fala aí Esse amigo fura o olho Esquece o latino Fui eu que enviou a música pra ele Vem cá Fazer papel de corno na música assim ou não? O Brasil ficou com pena de mim A gente achou até o contrário Que todo mundo ia ficar me sacaneando Pelo contrário, né? Vocês ficaram com raiva de mim ou com pena de mim? Dá pra me levar pra casa aí? Ah Como é que é? Irmão, tu tem que lutar por amor Pelo contrário, é isso por favor O marido dela não manda em seu coração Pelo contrário, é isso por favor Irmão, tu tem que lutar por amor Pelo contrário, é isso por favor O marido dela não manda em seu coração Você não sabe o terço dessa confusão Olha, seguinte, perla, selinho nele, selinho latino Depois não vai dar briga, pelo amor de Deus Eu prometi que eu vou pros comerciais Dando um selinho aí em você, dando um selinho a alguém da minha plateia Mas eu acho que tinha que te convencer Por que você tem que dar um selinho nele? Porque pra mim, você, além de um ótimo cantor, de um ótimo dançarino, de um ótimo artista É um grande homem, não adianta ser só um rostinho bonito na televisão, eu te admiro muito Eu acho que ela merece o selinho Olha o selinho, preparou o texto Câmera lenta, tem que fazer com câmera lenta, né? Porque ela pensou, preparou o texto e tudo mais Uau, uau, uau Aê, garota, a minha promessa foi cumprida, dá meu beijo Pode voltar pro seu lugar